Fala gente, eu vim mostrar pra você uma oportunidade única, pra você que está procurando um prédio pé na areia que você tem aqui em um andar alto, essa paisagem pra você curtir final de semana, ver aqui descansar buscando qualidade de vida, ouvindo a noite o barulhinho do mar e quando você estiver na praia, acabou a cerveja, você rapidamente vem aqui e da sua geladeira você já pega, volta pra lá, não perde nem tempo a gente está falando de um apartamento que já está reformando, então os pisos já estão aqui a gente vai ter rápido, aqui é uma reforma rápida, a gente vai ter sala, dois ambientes então espaço de sala de estar, vai ter mesa aqui pra você fazer aquelas refeições rápidas, almoço separação pra dormitório com vista mar, definitivo, porque na parte de baixo a gente tem um prédio de três andares e já a rua, isso você não perde mais, esse é o seu presente de começo de ano não perca essa oportunidade, porque a proprietária assim que finalizar aqui a reforma esse apartamento já praticamente vai estar vendido e você tem a possibilidade hoje como oportunidade de vir aqui e adquirir o seu aqui a gente tem ainda cozinha, janelão lá com vista mar também e o banheiro social com box externo de vapor, um box com tamanho bacana todo preparadinho pra você, um ótimo banheiro, tamanho bem legal mas esse daqui é o show, que é sala e dormitório com uma vista imperdível e o prédio ainda tem portaria 24 horas, uma vaga de garagem isso é definitivo, você não perde mais, vem conhecer essa opção porque isso sai rápido, hoje é oportunidade, porque só você pode vir conhecer agora depois que finalizar, eu vou falar, não é nem questão de semana questão de um, dois dias, ele já está vendido, mas pode ser seu vem conhecer, a gente está na Tupi, divisa aqui com aviação todo o comércio que você precisa estar ao seu redor aqui tudo muito próximo e a praia é um presente de Deus pra gente pode ser seu meu telefone está aqui embaixo se você gostou, comenta, mande uma mensagem pra mim que a gente marca um dia pra você vir conhecer deixa o seu comentário, o que você achou desse apartamento metragem, 38 metros quadrados, divisão perfeita um espaço bem aberto, bem amplo, que vai ficar com um quarto muito bacana muito grande pra você, dando pra colocar aqui ó cama de casal, beliche, guarda roupa, dá pra você organizar perfeitinho aqui pro seu dia a dia e se você está pensando em investimento pra temporada você não pode perder, esse aqui é o seu apartamento distância da praia, pé na areia, o prédio está passando por revitalização vai ficar novinho pra você vem conhecer, opção muito bacana, oportunidade rápida pra você